E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida se libertar? E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida? E aí, meu topo! E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida? E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida? E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida? E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida? E aí, qual vai ser? A barato pode ser, ou é ou a cantar a sua vida? Não dá pra lá, não dá pra cá, sobe o barulho do mar O bailão bota no fã, seu de copão na mão Seja plataforma ou barulho já, assim ou não que eu vou testar Se não dá pra lá, não dá pra cá, sobe o barulho do mar O bailão bota no fã, seu de copão na mão Seja plataforma ou barulho já, assim ou não que eu vou testar Se não quer ir na praia, o pai da vira Vem na surupinha, você só amiguinha vem 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 Os meninão da quebrada anda muito violento E virou a bunda no baile, nós tá batendo Vem na surupinha, você só amiguinha vem 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 Vem na surupinha, você só amiguinha vem